Oi, meus amores, tudo bem? Eu sei que eu falei que eu ia dar um tempo do canal, porém, o que aconteceu? Eu orei e conversei com algumas pessoas na minha alta confiança. E a primeira, claro, que foi o Léo, depois eu conversei com a minha mãe, conversei com a minha pastora. E dos três eu ouvi que eu não deveria dar um tempo no canal, porque às vezes meus devocionais fazem diferença para algumas pessoas, e, gente, isso é o que o canal é sobre. É tipo, como que Deus faz as coisas na minha vida. Então, assim, eu vou gravar para vocês o que der para gravar, e sempre no final do vídeo a gente vai terminar com a nossa palavra do dia. Eu estou com um schedulezinho, assim, de coisas que eu quero falar com vocês, que tem tocado muito no meu coração. E muita gente não sabe falar, não sabe... Ah, não, Deus promete tal coisa. As pessoas não sabem isso. Então, assim, para ser sincera, quando eu estava pensando nisso, quando eu estava orando sobre isso, eu falei, peraí, Deus tem promessa na minha vida, mas quais são as promessas que a Bíblia mostra que Deus tem para a gente? Então, eu achei muito interessante, e hoje eu quero compartilhar com vocês quatro promessas que a Bíblia... que Deus fala através da Bíblia que tem para nós. Então, bora lá. A primeira promessa, que eu acho que é a mais importante da Bíblia inteira, na minha opinião, é a vida eterna. Deus promete para a gente vida eterna. Lá em 1 João 2, 25, diz assim, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Se você quiser também, pode ler depois Isaías 49, 25, 24 ou 25, acho que é 25. Lê depois lá, que fala também sobre a vida eterna. Então, Deus nos promete a vida eterna. Quão maravilhoso é isso, gente? Saber que a gente está aqui na Terra para ser melhor para a gente, para ser melhor até para as pessoas, para abençoar outras pessoas, mas, no final de tudo, tem a vida eterna. A gente vai ter uma vida eterna do lado do Pai. Então, isso é muito confortante. Nem sei se essa palavra é confortante, mas é muito confortante para o meu coração pensar nisso, sabe? Então, a vida eterna é a promessa, para mim, assim, mais importante na Bíblia. A segunda promessa que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a cura. Deus nos promete cura através da Bíblia. Então, lá em Jeremias 30, 17, diz assim, eis que farei cicatrizar o seu ferimento e curarei todas as suas feridas. Aqui é muito específico. Não fala assim, eu curarei algumas das suas feridas ou uma parte das suas feridas. Ele fala todas as suas feridas. Então, não importa a ferida que você está no seu corpo ou na sua alma, porque cura de ferida não precisa ser também só física. Pode ser espiritual, pode ser mental, pode ser, assim, qualquer tipo de cura. Então, hoje, se você precisa de uma cura, seja física e seja no seu emocional, no seu espiritual, na sua mente, que você consiga, em Deus, alcançar essa cura. Ora para Deus, já ora agradecendo, porque é promessa, então você já pode orar agradecendo, porque foi uma promessa que o Senhor fez para a gente, que Ele nos curaria. Então, que Ele possa te curar hoje de qualquer coisa que você tenha. Outra promessa que eu separei aqui, que eu acho super importante. Porque, assim, existem promessas também, gente, financeiras, promessas. Existem muitas promessas. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo com mais promessas. Mas essa daqui, para mim, é mais importante também, porque sem isso a gente não consegue dar um passo para frente. Porque não adianta nada a gente ter muita coisa, a gente ter um monte de coisa e não saber administrar. Então, a Bíblia também promete para a gente, Deus promete através da Bíblia, sabedoria. Sabedoria é uma coisa que vale mais do que qualquer bênção financeira, do que qualquer coisa, assim, sabe? Sabedoria vale muito. Porque se você for uma pessoa sábia, você vai ter sucesso, assim. Se você for sábio naquela situação, você vai se livrar de emboscadas, você vai se livrar de coisas ruins. Você tendo sabedoria, e essa sabedoria, gente, é só Deus que dá. Não é livro, não é... não sei, não é nada disso. Só quem dá essa sabedoria é Deus. E lá em Tiago 1.5 fala, Se algum de vocês tem falta de sabedoria e lhe pede para Deus, ele lhe concederá com grande alegria. Então, assim, Deus não quer guardar a sabedoria, é tipo assim, ele não quer reter a sabedoria da gente, ele quer dar a sabedoria para a gente. Então, se você acha que você está com falta de sabedoria em alguma área da sua vida, se você não está sabendo lidar com alguém, com algum problema, com alguma situação, pede sabedoria para Deus, porque Deus dá. E Ele dá com alegria. A Bíblia diz que Ele concede a sabedoria para a gente com muita alegria. E a quarta promessa que eu quero conversar com vocês hoje é o perdão. Sim, Deus tem promessa de perdão para as nossas vidas. E não só da gente perdoar alguém, da gente perdoar alguma coisa, mas da gente se perdoar, sabe? Porque às vezes a gente faz alguma besteira e a gente fica assim, Nossa, assim, Deus já perdoou e tudo mais, mas a gente não se perdoa. E esse tipo de falta de perdão, ele pesa muito na nossa alma. Pode parecer que não, mas ele sim, causa angústia, causa problemas, causa, tipo, muita coisa ruim. Então, a falta de perdão é uma coisa muito séria. Então, lá em 1 João 1,9 diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se alguém aponta um dedo para você, não se preocupa, peça só perdão para Deus. Porque, por mais que Deus perdoe, sempre vai ter alguém que vai julgar a gente, sempre vai ter alguém para fazer alguma coisa assim. E a gente não pode deixar que isso pese sobre nós, sabe? A gente tem que... Não! Deus me perdoou, eu sou livre. Você é livre em Deus. Então, se você fez alguma coisa que você sabe que desagradou o coração do Senhor, peça perdão para Ele, porque Deus, Ele perdoa. A gente é bíblico e tem muitos versículos falando sobre isso, mas eu acho que esse é o mais forte, sabe? Então, Deus nos perdoa, mas você também tem que se perdoar. Às vezes, a gente faz alguma coisa que a gente fica se... Fica martelando, a gente deixa o inimigo ficar martelando essa coisa na nossa mente, no nosso coração. E isso não pode acontecer. Porque se Deus nos perdoou, quem somos nós para ficarmos não nos perdoando? Vocês entenderam? Então, assim, são quatro promessas que eu acho extremamente importantes. Vida eterna, cura, sabedoria e perdão. Se vocês quiserem, eu posso conversar mais com vocês sobre promessas em outro vídeo, tá bom? Mas tira hoje o dia para mergulhar nas promessas de Deus, porque a gente não tem coisa melhor do que viver as promessas de Deus. Viver o nosso sonho é legal, assim, mas eu creio que tudo é interligado. Que Deus coloca os sonhos nos nossos corações quando a gente coloca nossa vida diante dEle, claro. Quando a gente pede orientação. Então, a gente... Às vezes, quando eu estou orando, eu falo, Deus, se o meu sonho não for igual ao seu sonho, que prevaleça o seu sonho. Porque eu sei que o seu sonho vai ser melhor para a minha vida. Então, que hoje você tenha força em Deus para tudo isso. E sim, eu quero vlogar para vocês. Não sei se todos os dias, porque se eu estiver fazendo alguma coisa, ou não tiver internet, eu não tenho como liberar. Mas se eu tiver internet, eu vou liberar para vocês. E vamos continuar com a nossa palavra do dia. Eu quero muito também saber o que vocês estão estudando sempre. Vamos trocar essas informações aí. Vamos trocar pensamentos e devocionais, porque eu gosto muito disso. Que Deus abençoe muito vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve se você gosta desse tipo de vídeo. E é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.